VEIS QUE VENHO SEM DEVORA Em qualquer momento Vai subir, vai subir, vai subir Vai subir, vai subir No arrebatamento É a evolução de átomos e células Elevação ao nível superior É o rejuvenescimento da vida Padronizando o tom de uma linda cor É uma superforça percorrendo o corpo São os olhos brilhando como uma luz Conseguindo ver além do microscópio Como pode ver os lindos olhos de Jesus Neurônio divino se reproduzindo Aumentando o nosso nível de QI A mente 100% em atividade Chegando onde a ciência não consegue ir Sistema imunológico evoluindo Fazendo o nosso corpo ser indestrutível Corpo imortal Sobrenatural Incorruptível A força gravitacional do universo Vai girar o ímã em pé Pra fazer a igreja flutuar E nesta hora o lado esquerdo Deste ímã vai e empurra para cima Quem Jesus veio arrebatar Velhos conceitos jogados ao vento Vencidos pelo arrebatamento É que a verdade já está aqui É que a igreja preparada, transformada A praça vai subir Vai subir Frutuando Rasgando O veldo impossível Em corpo de glória Incorruptível E além deste azul Vai encontrar Jesus Como Isaac A rebeca encontrou E pra ele levou Com Jesus a igreja encontrará Ele a levará Vai subir Frutuando Cantando Hino da vitória Vai chegar no céu Receber Toda glória E a riqueza da qual Jesus falou um dia Quando disse que voltaria Para nos buscar Então vai Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir A qualquer momento Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir No arrebatamento Vai subir Vai subir Frutuando Rasgando O veldo impossível Em corpo de glória Incorruptível E além deste azul Vai encontrar Jesus Como Isaac A rebeca encontrou E pra ele levou Com Jesus A igreja encontrará Ele a levará Vai subir Frutuando Cantando Cantando Hino da vitória Vai chegar no céu Receber Toda glória E a riqueza da qual Jesus falou um dia Quando disse que voltaria Para nos buscar Então vai Vai subir 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 O arrebatamento A igreja vai subir E a riqueza da qual É a riqueza da qual É a riqueza da qual Sharp